Em comemoração aos 50 anos da Jomer, viemos para a Formobili 2018 renovando a nossa marca e a nossa coleção de produtos, mas mantendo os valores que nos trouxeram até aqui. Jomer, uma marca em movimento. Este ano trouxemos a linha Prime, uma linha única e exclusiva no Brasil, com sistemas diferenciados de deslizamento, uma linha robusta, muito bonita, para ambientes elegantes e sofisticados. Na linha Copper Gold, com acabamento cobreado, aumentamos o nosso portfólio de produtos para essa linha que já é super atual, muito elegante e um sucesso de vendas. É um prazer para a gente participar mais uma vez da Formobili com a Jomer. Esse ano a gente está fazendo também o estande completo deles, a cozinha principal, o escritório, o dormitório e a cozinha anexa. Podemos acompanhar que na coleção de 2018 da Jomer, os aramados vieram mais imponentes, mais robustos. E as cores atuais, como o cobre, estão presentes na nova coleção. Toda a parte de projeto ficou muito mais fácil para implementarmos com os aramados. A gente pôde tirar alguns aramados que antes eram internos, umas peças e colocar para cima das bancadas. Outras estavam externas e foram para dentro dos móveis, como o escorredor de louças. Só pode-se dizer que a Jomer tem uma evolução, com muito crescimento e cada vez melhor, procurando fazer as coisas melhores. Nós estamos empenhados em cada dia melhorar a nossa qualidade e o nosso fornecimento. Eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores que nesses 50 anos estiveram junto com a gente, aos nossos parceiros também, eu quero agradecer. E depois dos 50 anos, deixando o nosso legado para a filha, que continue assim e cada vez crescendo mais. Muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês por terem pensado sempre na Jogo. Obrigado. São esses valores que nos consolidaram e assim seguiremos pelos próximos 50 anos.